Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui na continuação do vídeo de ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, vai estar aparecendo aqui no card para você, que foi onde nós fizemos o seguinte. Você não tem uma câmera, você não tem nenhum tipo de arquivo RAW, mas você precisa praticar um arquivo RAW para poder ver como é que é, para poder testar edições de imagem. Então você caçaria na internet, por isso que nós ontem utilizamos o site WeSaturate, creio que seja assim que se fala. Só que, no finalzinho do vídeo, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu tentei abrir o arquivo pelo câmera RAW, mas poderia também acontecer com o Lightroom, e simplesmente o arquivo não abria. Por que acontece isso? Talvez, a versão que você tem aí do seu câmera RAW ou do seu Lightroom possa não ser compatível com o arquivo RAW gerado pela câmera. Para isso, você necessita atualizar o seu software. Mas, tem como você estudar arquivos RAW sem precisar ter Lightroom, sem precisar ter o câmera RAW. E eu não estou falando de outros programas que você instalaria no seu computador. Eu estou falando de sites onde você faria tudo online. Só que, antes de eu mostrar o site, roda a vinheta aí. Beleza, antes de começarmos, deixa eu só mencionar uma coisinha de um site que eu falei ontem, que é aquele Pixel Peeper. O Pixel Peeper, da primeira vez que eu falei aqui no canal, ele era completamente gratuito de usar. E ontem eu havia dito que você pode fazer um cadastro lá para poder aparecer mais coisas. Antigamente também, você fazia o cadastro e ele aparecia muito mais informação, permitia exportar o arquivo. Só que aí, eu estava achando ontem que ele continuava assim, totalmente gratuito, mas ele não está totalmente gratuito. Ele agora, para você criar o cadastro e ver literalmente tudo, até se a pessoa aplicou vinheta, se ela fez algum tipo de correção na lente, você tem que pagar em média aí uns 20 dólares por ano. É aquilo, né? Eles precisam botar paçoca na mesa. Mas, lembrando, iguais àquele site ali, com certeza devem existir outros. Depois eu vou ver se tem algum outro na mesma linha do Pixel Peeper. Que nem aqui, eu ia mostrar para vocês hoje um dos editores em RAW, que eu tinha testado até no finalzinho do mês passado. Aí, quando eu fui pegar, que eu ia mostrar até mais de um, ele simplesmente não existe mais. Acabou o servidor, se foi. Então, esses serviços gratuitos, eles são bons, só que necessariamente eles não são eternos. Mas, o editor que eu vou utilizar então com vocês aqui de RAW Online, está aqui. Que é o fotoeditor polar.co. Ele tem a versão dele paga, com muito mais informações, só que a gente vai utilizar a versão gratuita. Bastaria você clicar aqui em abrir foto. Eu estou aqui na pasta do Encontro dos Inscritos em Paquetá. E eu vou botar aqui para ele exibir todos os arquivos, que aí sim, ele vai mostrar as fotos. Tem aquela foto que eu fiz em preto e branco. Aí, está lá. Eu tive até que abrir em aba anônima, porque ele consegue armazenar em cache, que é a memória temporária do seu navegador, todas as edições que você fez. Então, mesmo não estando logado, que eu não estou logado aqui na conta gratuita dele, ele já consegue armazenar as edições que eu tinha feito de teste antes do vídeo. Então, o site é muito bom. Espero que ele continue. Mas, está aqui. Eu já deixei até anotado aqui, que eu fui lá no Camera Raw. Eu vi aqui todas as edições que eu tinha feito. E vou tentar recriar aqui as edições que eu tinha feito para essa foto que está aparecendo aí. Que é a foto original onde eu fiz as edições. Eu tenho que vir aqui, no sinalzinho de mais. E uma coisa que eu achei interessante do Polar, é que ele não emporcalha a tela com ferramentas, comandos. Você que vai escolhendo os tipos de ferramentas de edição que você quer. Então, você tem que clicar aqui no sinalzinho de mais. E ele vai te mostrar tudo o que ele pode fazer. Eu vou adicionar aqui o cortar. Vou adicionar aqui a luz, cor. O detalhe que é o PROC, justamente, eu precisaria. Eu não vou conseguir aplicar, mas beleza. A gente dá um jeito. Vou botar o tom. Eu não apliquei vinheta. Vou botar curva também, HCL. Distorção. É só o PRO. Fronteiro, eu não faço ideia do que que seja. Deve ser borda. E só, só. Com isso aqui já dá para começar. Aí ele vai deixar aqui, no canto, as coisas que você pode fazer. Eu vou começar endireitando a imagem. Então, eu já vou aplicar giro aqui para poder quadrar. Porque a foto saiu um pouquinho tortinha. Agora, em relação à iluminação. Deixa eu consultar aqui a minha colinha. Eu utilizei 20 de exposição. Eu não vou botar o valor certinho, não, tá? Contraste, eu botei lá para 80 e pouco. Os highlights, que são os destaques, eu coloquei menos 77. Baixei bastante aqui. As sombras eu aumentei para 80 e pouco. Os pretos eu botei mais 30. E o clarity, que é o que eu precisava aqui, está 81. O clarity, ele vai... É aquele... É o controle que eu mais gosto de usar. O clarity, ele aumenta os detalhes de alguns pixels com contraste. Que é muito utilizado, por exemplo, em capa do Discovery. Quando eles fotografam pessoas de mais idade. Que assim, deixa bem atenuados os traços de idade da pessoa. Mas beleza, não tem problema ficar sem esse, não. Vamos aqui para o próximo controle. Que é o de cor. Aqui em cor eu vou tirar toda a saturação. Que é para ele poder ficar preto e branco. Aqui em tom eu acho que... Não sei nem porque eu adicionei o tom. Nem porque eu adicionei as curvas. Nem mesmo o HSL. Agora eu vou tentar achar algum controle. Que ele possa aplicar um pouquinho de granulação. De efeito aqui para ver o que esse efeito faz. De repente está aqui, a granulação. Está certo que aqui ele vai granular. Ele não vai ser o clarity. Então ele vai parecer filme preto e branco. Aqui está com asa 1600. Vou acertar o tamanho do grão aqui. Se eu comparar esse aqui com a foto que eu fiz. Está bem diferente. Mas temos que lembrar que isso aqui é um site. Não é um programa que você está usando. O importante é... Naturalmente ele vai ser limitado. Se compararmos ele com o Lightroom ou o Camera Raw. Porque o Lightroom e o Camera Raw são programas da Adobe. Que já tem muito tempo no mercado. E são programas instaláveis no computador. Não são programas que você vai utilizar online. O Lightroom tem online também. Vamos conversar. O Lightroom ele é e não é online. Porque para você poder utilizar a versão online dele. Você tem que instalar um plugin no seu navegador. Então tecnicamente eu já não considero isso muito online. Porque precisou instalar alguma coisinha no navegador. Ele já vai precisar executar alguma coisa no seu computador. Vai te dar acesso a bastante controles do Lightroom. Mas ainda assim eu já não considero mais tão online assim. Porque alguma coisa está ali na sua máquina. Esse Polar igual a ele tem vários outros. Cada um com algum tipo de ferramenta disponível para a versão gratuita. E outras ferramentas só nas versões pagas. Mas aonde eu quero chegar. É que sim. Dá para você se virar. Mesmo que você não tenha câmera que fotografa em Raw. Mesmo que você não tenha um programa no seu computador. Que possa editar os arquivos em Raw. Futuramente. Num futuro não tão distante assim. Eu vou mostrar os editores gratuitos. De arquivo Raw. Um que eu gosto muito é o Darktable. Quero mostrar também para vocês o Gimp. Que é um editor de imagens também gratuito. Só que antes de mostrar eles. Eu vou mostrar as próprias ferramentas da Adobe. Porque vocês pedem muito. Tanto sobre Lightroom, Photoshop. Algumas dicas aí. Felizmente. Ainda mais para ano que vem. Eu vou falar muito disso para vocês. Eu só não posso revelar agora. Que é um projeto que eu estou fazendo. E espero que dê certo. Porque vai ser um projeto grandioso. Mas que vai gerar muito conteúdo para o canal. E quando eu digo muito conteúdo. É muito conteúdo mesmo. Você não tem noção da quantidade de conteúdo. Mas para não deixar vocês agoniados. Querendo saber o que é. Eu vou parar de falar disso aqui agora. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar do fato de você não ter a câmera que fotografa em Raw. E você nem ter o computador que fotografa em Raw. Para isso. Você pode utilizar isso aqui. Seu celular. O seu celular consegue editar arquivos em Raw. E dependendo do celular que você tenha. Você consegue fotografar em Raw. Mas isso tudo vai depender do seu celular. Esse celular aqui. Eu antes de fazer o vídeo de edição em arquivo Raw. Eu vou ver se ele tem condições de rodar. Porque esse celular aqui é de 2013. Se eu não conseguir rodar o arquivo Raw e editar o arquivo Raw por ele. Eu vou tentar no da minha esposa. Se o da minha esposa que acha que é um Zenfone Go. Ele conseguir rodar o editor de arquivo Raw. Aí vai ter vídeo aqui no canal. Se nem o meu. Nem o da minha esposa rodar. Aí eu só vou mencionar que existe editores arquivos Raw. Que tem o Snapseed. Tem o próprio Lightroom. Mas aí infelizmente nesse momento não vai dar. De qualquer forma tem como você editar arquivos Raw no celular também. E dependendo do celular você pode até fotografar em Raw. Se você tem esses iPhones X, X, X da vida. X, 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 pegou mal. Se você tem esses iPhones aí da vida. Você consegue já fazer tudo direto pelo aparelho. Beleza meu povo. Então marca isso. Não se deixe limitar pela falta de equipamento. Dá o seu jeito. Meu pai ele sempre falava uma coisa que eu achava muito interessante. Eu não entendia quando eu era criança. Mas ele sempre falava. Olha, minhoca não tem perna e anda. Demorei muito tempo para entender isso. Ou seja, a minhoca não tem perna. Então ela deu o jeito dela para ela andar. Então ela vai daquele jeito todo. Para poder se locomover. Então dá o teu jeito. Sempre tem um jeito de você conseguir praticar aquilo que você mais ama. Que é a fotografia. E uma das coisas. Eu já sei que você vai dar um jeito aí. Que é um like nesse vídeo. Já que ele merece. Mas ó. Lembra que vai ter live no canal. Já tem a data. Está aparecendo aí para vocês. E vai ter o encontro dos inscritos também. Não esquece. Fico muito feliz se você puder vir no encontro dos inscritos. Fico muito feliz se você puder assistir a live aí. Beleza meus amigos? Então eu vou ficando por aqui. Vão na sombra. Porque eu já estou com muita paz. Que amanhã, domingo, tem muito mais. Sempre meio dia, hein? Tchau. 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 Tchau.